Olá, confira agora as principais manchetes do site Farol de Notícias. O empresário Everaldo de Melo Lima, o popular Everaldo da Lima Calçados, pode compor a chapa da prefeita Márcia Conrado no próximo ano como candidato a vice-prefeito de Serra Talhada. Ele confirmou ao Farol que conversas preliminares já aconteceram neste sentido, mas que ainda está analisando a possibilidade. Inclusive, segundo Melo, já houve diálogo com a própria prefeita Petista. Mais um boletim com dados da Covid-19 na cidade foi emitido pela Secretaria de Saúde de Serra Talhada nas últimas 24 horas. Na manhã desta terça-feira, dia 5 de dezembro, outro óbito foi confirmado. Esta foi a morte de número 215 desde o início da pandemia em 2020. A vítima é uma idosa de 86 anos, moradora do bairro Alto da Conceição, que era hipertensa e tinha insuficiência cardíaca crônica. A senhora possuía apenas duas doses da vacina. A autônoma Cileide Alexandrina, 56 anos, residente no município de Betânia, procurou a redação do Farol na manhã desta segunda-feira, dia 4 de dezembro, para denunciar a negligência e falta de respeito da Caixa Econômica Federal em Serra Talhada. A trabalhadora explicou que sofreu um golpe de estelionato no dia 22 de novembro, onde valores foram roubados de sua conta. Toda a sua economia foi levada. E no Falando Francamente, desta terça-feira, dia 5 de dezembro, Giovanni Sá conversou com a professora Maria do Socorro e o pré-candidato a vereador Zé Pereira. Essas e outras informações você acompanha no site faroldenoticias.com.br e aqui na TV Farol de Notícias, há três anos iluminando você. Ionha Mãe 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 Mã